Tremendo, tu chamas cada estrela do céu pelo nome Tu és tremendo, Deus Impossível, compreender Maravilhados, prostramos-nos diante de Ti Tu és tremendo, Deus Quem comanda os relâmpagos e estômagos E dá ordens às chuvas, sobre as danções E que o outro é sol e é por te dar luz Desde os dias e as noites e a tudo conduz Incomparável, impossível descrever Tu chamas cada estrela do céu pelo nome Incomparável, impossível descrever